E aí, Fluffy do meu coração, tudo bom contigo? Bom, aqui quem fala é a Ana Mirella e hoje eu vim gravar um vídeo de provando todos os sabores de Cup Noodles que eu achei no mercado. Lembrando que não são todos os sabores que existem, mas sim todos os sabores que eu encontrei no mercado, entendeu? E aqui temos os sabores de legumes, cheddar, costela com molho de churrasco, bolognesa, frango teriyaki, esse aqui é carne defumada, esse aqui é frutos do mar e esse aqui é galinha caipira picante. Então foram esses que eu consegui reunir. Assim gente, eu praticamente nunca comi cup noodles na vida, o único que eu comi foi aquele de exoba que eu tinha comprado e comi e esse aqui de frutos do mar que uma vez eu comprei pra provar, mas é muito ruim, eu lembro que tem gosto de água do mar, é péssimo. Eu já deixei a água fervendo ali pra gente testar, então é isso. Espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostarem, dêem like aqui embaixo pra mim, comentem se vocês querem mais vídeos dos sabores que estão faltando, que eu sei que estão faltando. Enfim gente, é isso, vamos ao vídeo. Pra quem nunca provou um cup noodle, hum, esse parece ser bom. Gente, eu acho que todos eles tem o mesmo gosto e é enjoativo, então. Olha, ele é assim, vem um monte de negocinho de carne seca, enfim. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas tem que colocar água até essa marcazinha que tem aqui, entendeu? Em todos eles, depois deixar 5 minutos tampados, assim, pra água ferver o macarrão. E a gente vai deixar pra provar no outro dia, esse de frutos do mar, queijo com cheddar, queijo cheddar na verdade, costela com molho de churrasco, isso aqui deve ser muito bom, gente. E esse de bolognese. Vou começar pelo pior. Vocês tinham que ver a cara de messias agora. Ai gente, tá... Numa cara muito... Vê isso. É sério. Olha o cheiro que é. Não, o cheiro é o cheiro do que é o pinudo normal, né? Mas é tipo, olha a cara, velho. Essas coisinhas. Um macarrão meio branco com uns pedaços de coisa. Eu juro que eu não tô brincando não, gente. Olha isso. Uma coisa meio branca com uns pedaços de coisa. E um caldo como se fosse... Sabe quando você passa a pano no chão e depois espreme? Vai tá aparecendo. Que venha algum pedaço de legume, né? Porque assim, o negócio é de legume. A gente não pegar um legumezinho junto é... Dez. Ai, voou o milho. Tem gosto em nada. Nada. Gosto em borracha. É, pega um cup no dor normal. Bota uns pedacinhos de coisa assim em conserva. Bota a sal. Vai na mesma coisa. Xoxo. Dá pra Messias agora pra ele provar. Eu insisti pra ele aparecer, mas ele não quer. Então vai participar, pelo menos. Vê suas considerações. Tem gosto só de borracha mesmo. Sei lá. O negócio que tem gosto é o milho. É, a verdurinha dá um gostinho, mas... Sei lá, velho. Esse aqui... Tem a mesma cara desse. Vê se não é tudo a mesma cara. Só que esse aqui vem mais verdura, mais legumes, do que o de legumes. Eu não entendi isso, né? Mas ok. Se eu ensino verdura... Assim... Não tem gosto de frango. Como é que é o nome daquela coisinha que às vezes as pessoas colocam... Aquela erva que às vezes as pessoas colocam feijão? Bodo, né? Eu acho que é bodo que colocam... Alguma coisinha assim que colocam no feijão. Então... É o gosto desse cup noodle de frango teriaco. É. Tudo o mesmo gosto. Só gosto de macarrão. Com uma ervinha dentro. E meu gato tá meando muito. Valeu. Valeu, Salen. Agora eu vou dar pra... Vamos ver se eles provaram. Ele provavelmente vai achar a mesma coisa que eu. Uma coisa xuxa. Prova aí. Essa daqui. Pra não ter ele aqui. É o que é mais gostoso. Eles tão falam aí. Não é danjo outro aí todo. Agora vamos porque eu acho que vai ser o melhor. Que é o de galinha caipira picante. Gente, isso aqui tava com um cheiro tão bom. Só espero que não seja tão picante. Mas assim... Tá com a cara boa. É o mesmo gosto de frango teriaco. Só que não é picante, não. Você, aliás, nem sente a pimenta no começo. No final, agora a gente tá... Tá dando aquela... Ardênciazinha, mas... Ai, gente, eu vou pegar mais. Não é possível. Como é que é galinha picante e não é tão picante. Porque eu vi gente fazendo o maior exagero no YouTube que isso aqui era muito picante. Apesar que eu gosto de pimenta também, né? E esse aqui realmente pelo menos tem gosto de galinha. Ele vai apimentando mais. Só dá pra sentir mais no final. Prova. Vou pegar um pouquinho de água. E vamos para o último. Não acho que não, né? Esse é melhor. Ele tem gosto... Não tem dando gosto de borracha, não. Tem um gosto de galinha. Tem uma pimentinha no final, mesmo. Aí fica só um restinho de pimenta. Gostei desse. Mas é sério. Ao longo que você vai comendo, ele vai ficando mais picante. Realmente. Nossa... Nossa... Meu Deus... Ele realmente vai ficando mais picante quanto você vai comendo. Ó. É bem industrializada. É bem industrializada. Mas você já olha e pensa. Comeria. É carne defumada. É óbvio que tinha que vir carne, né? E ela tem muito cheiro daquelas linguiças... Tem aquela pedação de bicho que vocês nem imaginam. Ah, e... Ela tem cheiro de... De... Aquelas linguiças defumadas. Tu que não tá com gosto da pimenta na boca. Prova. Tô nada. Tá não. Não tá assim o pimenta aqui. Mas o meu tá mais forte que eu comi. Prova mais três vezes. Porque eu não tô sentindo diferença nenhuma. É melhor? O de picante é melhor. Eu também acho. Aí tem um gosto muito... Como é que eu tô comendo isso? Comendo, bebê. Quem tava doida pra comer era amanhã. Jurando que isso aqui é bom. Gente, sei lá. Eu não tô dizendo que é ruim, né? Mas tem gente que gosta. Mas eu sou mais o meu de tradicional. Com quinozinha. Se pá. Gostei dos pedacinhos de carne. Depois... O de bolognese. Queijo cheddar. E costela com molho de churrasco. Os que eu já provei foram esses daqui. Tchau. E agora... Se inscreva no canal.